Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre vamos lançar Renda Brasil com o valor mais alto que Bolsa Família diz o ministro Guedes, hein? Pois é, eles querem um programa de governo mais forte que até mesmo o Bolsa Família. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Através do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, eu consegui o cartão do PagBank esse pretinho aqui, olha, olha que coisa mais linda fez o investimento, fez a paternidade do salário e mesmo negativado, consegui esse cartão. Valeu Leandro! Tchau! 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 O ministro Paulo Guedes quer lançar junto com o governo, né? Uma Renda Brasil é um novo programa, segundo ele, terá valores maiores que até mesmo o Bolsa Família. Vamos à nota dado então para a Folha. O ministro afirmou que Renda Brasil reunirá programas sociais existentes e terá valor mais alto que o Bolsa Família. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo criará um novo programa social Renda Brasil, que além do público atual do Bolsa Família, também incluirá trabalhadores que hoje exercem atividades informais. Hoje, devido à situação da Covid-19, né, junto ao Corona, hoje eles viram realmente milhares de pessoas que estão aí desempregados e também na informalidade, né? São pessoas que trabalham na informalidade, que precisou entrar no programa do auxílio emergencial, o Corona Volcha, e aí descobriram que existem milhares de pessoas na informalidade, coisa que o governo não tinha. Essas informações. Com isso, o governo precisou fazer rapidamente, criar um programa que se chama Renda Brasil. E com isso, eles vão incluir nesse programa pessoas da informalidade, ou seja, essas pessoas que estão aí sem registro, trabalhando como autônomo, que depende, vendeu o seu pãozinho hoje pra comer amanhã, né? E assim vai. E aí, segundo ele, vai entrar nesse programa novo. Vamos continuar vendo a nota. Em evento virtual promovido pela Associação Brasileira de Indústria de Base, O ministro disse querer dignificar essas atividades e que é preciso dar ferramentas para os trabalhadores saírem da assistência social. Qualquer brasileiro que cair em qualquer momento, ele cai no Renda Brasil. Mas se ele não tiver mutilações físicas, defeitos que o impeçam, às vezes é um idoso mutilado, que vende bala no sinal, aí talvez não consiga ser empregado e merece ser amparado no Renda Brasil. Mas outros mais jovens podem ter caído emergencialmente. Temos que ter as ferramentas para ele sair dessa assistência social, disse. O ministro afirmou que o Renda Brasil reunirá programas sociais existentes e terá valor mais alto que o Bolsa Família. Como o ministro Paulo Guedes disse, né? Que os informais... Imagina aquele pessoal que fica no farol, né? Aqueles idosos que não conseguiram aposentar e está lá na informalidade, nunca trabalhou registrado. O governo vai entrar com essas pessoas junto ao Renda Brasil. Segundo ele, eles precisam incluir essas pessoas para ajudar essas pessoas a ter uma renda digna para manter e sobreviver. Então eu acho importantíssimo que isso venha logo, que acabe logo esse programa do auxílio emergencial, a quarta e a quinta, e se possível for até dezembro, e que inclua logo, né, esse auxílio que é o Renda Brasil, inclusive, que é o nome, chama-se Renda Brasil, e que eles coloquem esse programa em ló e atenda essas pessoas que estão necessitando realmente desse benefício, né? Vamos torcer para que o auxílio emergencial vá até o final de dezembro, né? Vamos esperar que a quarta e a quinta parcela aconteça rápido e que eles consigam levar isso até dezembro, né? Mantendo as pessoas dignas para se manter realmente em pé. E quem sabe o auxílio que é o Renda Brasil, que vai dar esse auxílio para essas pessoas mais necessitadas, continue a todo vapor, né? Vamos esperar para que isso realmente aconteça, que venha bons frutos desse novo programa chamado Renda Brasil, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, e agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!